Olá pessoal do YouTube, eu sou o Renato aqui de novo, Sérgio Pedras Preciosas, trazendo para vocês mais um vídeo. Essas pedras que vocês estão vendo, são jaspe. São bruto. Essa inclusão é dentro dele mesmo, não é por fora não. Eu estava olhando ele com a luz, ele é translúcido, parecia ser um riscado. Eu achava que era um inseto, mas eu acho que não é não. Esse parece até uma bronzita. Essa pedra amarela aqui, Ela é uma cancrenita. É cancrenita o nome dela. Eu achei que fosse um enxofre, mas quando eu tirei a densidade, eu vi que ela não era um enxofre. Então, ágatas. Esse é quartzo de barro vermelho. Um quartzo também. Aqui são opalas. Aqui uma opala madeirada. Essa opala aqui já é a laranja. A cor dela. E essa opala aqui é a vermelha. Não, vermelho. Muito lindo por dentro. Vermelho mesmo. Se eu contar pra vocês, vocês não acreditam onde foi que eu encontrei essa pedra. Encontrei ela Rastelando a grama aqui de casa. Essas pedras aqui, ó. Você vê aqui a gema dela por dentro. E vai rodeando a pedra devagarzinho. Que tudo é. Só que por causa do óxido de ferro, chega com o bi. Aí, ó. Onde você aparece aqui? Aqui ele tá mais forte. Essas aqui são calcedôneas. Esse aqui até parece um jaspe pipoca. Colcidônia. 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 Calcedônia Mas é isso aí pessoal Obrigado por assistir Até o próximo vídeo Se assim Deus permitir